Oi, Deus, sua reação, e amém? Madurei ela de novo Hoje acordei de ressarramento da paz E lembrei que a gente tinha convidado Ontem é nosso quinto aniversário Tinha um rio de erros que já virou Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Tinha um rio de erros que já virou Eu não sei o que é nada mais doido